Beleza, galera? Quanto é a raiz cúbica de 12 elevado a 19 mais 12 elevado a 21 dividido por 10? Primeiramente, aqui, galera, o que nós podemos fazer aqui? Aqui no numerador, nós temos uma soma de potências de bases iguais. Nós temos uma soma de potências de bases iguais. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos pegar a menor potência e colocar a evidência. Quem é a menor potência? 2 elevado a 19. Então, vamos colocar 2 elevado a 19. Vamos abrir a raiz cúbica. Vamos colocar o 2 elevado a 19 em evidência. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar 2 elevado a 19 dividido por 2 elevado a 19. Dá para fazer direto, né? 2 elevado a 19 dividido por 2 elevado a 19. É igual a 1, né? Sinal de mais. E aqui, quanto é que dá? 2 elevado a 21 dividido por 2 elevado a 19. Fazer aqui. 2 elevado a 21. 2 elevado a 21. Dividido por 2 elevado a 19. Nós temos aqui divisão de potências de bases iguais, né? Repete a base, né? Que é 2. E subtraja o expoente, ó. 21 menos 19. 21 menos 19. É igual a 2, né? 21 menos 19 é igual a 2. Então, 2 elevado a 21 dividido por 2 elevado a 19. Dá 2 elevado a 2. Dividido aqui por 10, né? Por 10. Então, vamos prosseguir aqui, ó. Pegar aqui, ó. Raiz cúbica, ó. 2 elevado a 19, ó. Pega aqui. Raiz cúbica, ó. 2 elevado a 19. Aqui dá para fazer direto. 1 mais 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é igual a 4. Mais 1, 5, né? 2 elevado a 2, 4. Mais 1, 5. Dividido por 10. Vamos passar para cá. Bora aqui, ó. Raiz cúbica, né? 2 elevado a 19, ó. Nós podemos simplificar aqui, ó. 5, 10, né? Nós podemos dividir por 5, ó. Tanto aqui no numerador, ó. Quanto aqui no denominador, podemos dividir por 5, né? Aí vai ficar aqui, ó. 5 dividido por 5, 1. Precisa colocar o 1 aqui, não. 10 dividido por 5 é igual a 2. É o que nós temos aqui agora. Raiz cúbica de 2 elevado a 19, dividido por 2. O que nós podemos fazer aqui agora, galera? A mesma ideia aqui, ó. Vou colocar aqui em cima aqui, ó. Divisão aqui de potência de base iguais. Nesse caso aqui, a base aqui são 2, né? É 2, né? E aqui, subentende, tem 1zinho aqui, né? Está 2 elevado a 1, né? Então, vai ficar aqui, ó. 2 elevado a 19, dividido, ó, por 2 elevado a 1. Divisão de potência de base iguais, né? Repete, a base que é 2, subentende os expoentes, ó. 19 menos 1. 19 menos 1 é igual a 18. Então, vamos aqui, repetir aqui. Raiz cúbica, né? 2 elevado a 19, dividido por 2, dá 2 elevado a 18. Estamos quase chegando ao nosso final. Então, galera, quanto é que dá raiz cúbica de 2 elevado a 18, ó? O que nós podemos fazer? Nós podemos reescrever aqui de uma outra maneira, ó. Pegar esse 2 aqui, ó, da base, ó. Vou só colocar aqui para dar uma separadazinha aqui. Nós podemos pegar, vamos pegar o 2 da base aqui, ó, o 2. Agora, nós vamos dividir aqui, pegar o expoente dela, que é 18, e dividir por 3, ó. Nós repetimos a base e dividimos o índice, né? Dividimos o índice aqui, que é 18. Desculpa, pessoal. Dividimos o expoente, que é 18, pelo índice, que é 3, ó. Repete a base, pega o expoente e divide pelo índice. Aí, vai ficar aqui, ó. 18 dividido por 3, ó. É igual a 6. 2 elevado a 6 é igual a 64, né? Beleza, galera? Então, ó, raiz cúbica de 12 elevado a 19 mais 12 elevado a 21 dividido por 10 é igual a 64. Simplificamos. Qualquer dúvida aí, deixe nos comentários. Um forte abraço. Fui e Feliz Natal! Fui e Feliz Natal!